Os dias estão mais quentes e ensolarados e as noites continuam frias. Hoje, a tarde, a máxima chegou aos 26 graus, mas as temperaturas voltaram a cair agora à noite. O tempo vai continuar assim, pelo menos até a semana que vem. Vamos aos detalhes da previsão para o final de semana com Mariana Armentano. Uma massa de ar seco predomina na maior parte do país e afasta as chuvas. A gente consegue ver nessa área em amarelo do mapa que o tempo fica firme em boa parte da região sul, no sudeste, centro-oeste e no interior nordestino. Essa massa acaba bloqueando uma frente fria no extremo sul do país, o que mantém o tempo estável amanhã no sul e leste do Rio Grande do Sul. No litoral do nordeste, também estão previstas chuvas a qualquer hora. E as pancadas mais fortes devem atingir o litoral leste, ali entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Entre Roraima, Amazonas, Pará e o Amapá, o tempo continua abafado e podem haver temporais isolados. A máxima vai aos 27 graus em Porto Alegre, 28 em Florianópolis, 32 no Rio de Janeiro e 34 graus em Manaus. A massa de ar seco também atua, por isso, não há previsão de chuva em nenhuma região paulista. E as temperaturas ficam mais altas durante a tarde. Só à noite é que teremos um friozinho. Vamos às temperaturas para algumas cidades? Aqui na capital, mínima nessa madrugada de 13 graus e máxima à tarde de 26. Em Presidente Bernardes, no oeste do estado, friozinho de 18 graus de manhãzinha e calor à tarde de 32. As menores temperaturas do estado serão registradas em Campos do Jordão, mínima de 7 e máxima de 18 graus, mas com tempo firme e ensolarado.